Ok pessoal, eu recuperei aqui a conexão, então aqui na porta aqui, ok, beleza, então agora a gente está girando aqui os meus dois motorzinhos aqui, perfeitamente, né, já sabe se tiver que inverter para trás, só mudar aqui para 0 e aqui 180, já vai inverter tranquilamente. Se eu resetar aqui então, ao princípio ele vai parar o processo, tá certo, e vai recomeçar todo ele, vamos parar aqui, ó, vejo que ele está parando, e parou e recomeçou aqui todo o processo, tá ok? Inclusive se tu quiser para garantir, uma coisa que tu pode fazer para evitar que dê uma sobrecarga, pode botar aqui um delayzinho aqui, de um 100 por exemplo, e aqui botar um delay aqui de um segundo, para que ele não, como eu estou usando aqui a minha USB aqui, certo, então estou com pouca energia, digamos assim, então eu estou usando dois motores, é bastante para ele, o ideal seria de repente usar um motorzinho externo, uma bateria, então dessa forma ele não chupa, digamos assim, a energia tudo numa vez só, então vai gradativamente, pega uma e depois faz com a outra, deixa eu executar aqui, vejo que ele vai iniciar um primeiro, ó, iniciou um, depois iniciou o outro, tranquilo, não, sim, sem estresse, tá ok? A partir disso, pessoal, agora vai realmente da criatividade de vocês, por exemplo, uma coisa que eu não mostrei ainda para vocês, se eu quisesse, por exemplo, parar os motores, certo? Inclusive se tu quisesse, tu poderia estar vindo aqui, criando uma, por exemplo, gira a roda direita, por exemplo, né, gira a roda direita, então tu poderia vir aqui, colocar um gira a roda direita aqui, certo? Vamos supor que seria esse cara aqui, o meu servomotor da roda direita, então, se eu tivesse aqui daqui, então tu iria botar esse cara aqui, gira a roda direita, certo? Beleza! Então vamos tirar esse delay aqui agora, porque seria somente para girar a roda direita, direita, e da mesma forma nós iríamos criar um gira a roda esquerda, certo? Gira a roda direita, gira a roda esquerda, certo? Inclusive, pessoal, você aqui seria a roda esquerda, né? Aqui, ó, inclusive tu poderia até vir aqui, ó, para frente, certo? Esse aqui seria para, gira a roda esquerda para frente, certo? E aqui tu poderia, então, estar chamando esses dois, então seria chamar aqui, ó, gira a roda direita para frente, certo? E eu iria dar um, opa, desculpa, não é aqui, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver aqui, o que eu fiz aqui, peraí, eu estou aqui, setup, aqui, beleza, então esses caras aqui, eu iria tirar daqui, posso até dar um delay aqui, o que eu quero mostrar com isso aqui para vocês, pessoal? Simplesmente que vocês têm o poder aí de fazer, enfim, tudo o que vocês quiserem, tá? Deixa eu compilar aqui, executar novamente, vai girar, então, aqui minha roda, aqui, ó, girou aqui a minha roda para frente, tá, ok? Como o outro pino, ele está conectado, ele está recebendo energia, ele acaba girando um pouquinho. Vamos aproveitar para mostrar o seguinte, nós estamos aqui na roda direita, a roda direita é esse cara aqui, então, deixa eu ignorar o meu servomotor 6 aqui, porque ele está mais como se estivesse em ponto morto, digamos, né, agora sim, agora, aqui, ó, veja que agora só está girando esse cara aqui, e esse aqui está completamente parado, porque como ele estava, ele estava aqui, ó, acionado aqui na porta 6, então, ele tinha uma energia ali, ele estava meio que em ponto morto, digamos assim, então, agora sim, dessa forma, ele não tem nada nele, por isso, ele está completamente parado, enquanto esse aqui, como você pode ver, está girando. Não sei se vocês conseguem enxergar direito, deixa eu botar aqui um, uma fitinha aqui, crepe, peraí, só para vocês enxergarem bem ele, ó, vejo que ele está girando aqui, né, a fitinha aqui, certo, então, pessoal, aproveitando isso, com isso, pessoal, vocês têm o poder, realmente, de fazer o que vocês quiserem, tá, por exemplo, vou supor que eu quisesse da mesma forma, então, vocês têm isso aqui para frente, vocês têm isso aqui para trás, tá, então, deixa eu botar aqui, ó, gira a roda direita para frente, gira a roda direita para trás, aí gira a roda esquerda para trás, então, só ia inverter aqui, ó, então, esse aqui seria zero em vez de 180, esse aqui em vez de zero, vai ser 180. Dessa forma, você está invertendo, então, o seu giro. Então, pessoal, olha só, você consegue fazer o que você imaginar, o que você quiser, você faz aqui, mas tem que vir aqui, tem que implementar, tem que testar, tem que fazer de tudo, né, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, vamos supor que ele veio aqui, olha só, girou a roda, certo, essa roda aqui está girando, vamos botar, deixa eu botar, só vou inverter aqui, peraí, aí, veja que eu só inverti aqui o pino, só para vocês poderem enxergar melhor aqui, certo, esse aqui está girando, certo, então, o que vocês podem fazer aqui? Gira para frente, certo, beleza, está girando para frente, certo, dali a pouco, você quer que ele pare o motor, digamos assim, certo, então, você poderia fazer com que ele parasse, então, vamos botar aqui, ó, void para motores, certo, ou seja, parar motores, parar motores, digamos assim, né, Então, para vocês mandar parar esses motores, simplesmente, vocês iriam dar o seguinte, nós temos aqui, servo motor, certo, como é que é o nome mesmo? Deixa eu ver aqui, é lá, servo motor direita, no caso, né, servo motor direita, ponto de teste, Esse cara aqui, pessoal, ele está, ele está, irá, consequentemente, parar esse meu motorzinho, deixa eu, só estou com ele ativo aqui, é, só estou com ele, então, vamos parar esse motor aqui direito, então, depois aqui de, vamos dar aqui 5 segundos, e eu vou mandar parar o motor, certo, parar motores, pronto, Aí, eu vou dar aqui, mais um delay aqui, de 1 segundo aqui, e aí, ele vai recomeçar, porque eu estou no loop, então, olha só, compilando, executando, então, olha só, tá, o, até 5 segundos, ele vai girar isso aqui, e vai chamar o parar motores, ó, parou o motor, e vai recomeçar, Ah, claro, parou o motor, né, claro, ele parou o motor, eu preciso reiniciar esse motor, claro, seu nervosão da gaita, só porque é tarde, tu está louqueando-te, então, a gente vai, da mesma forma que a gente tem um parar motores, a gente vai criar um e iniciar motores, digamos assim, tá, iniciar motores, e o que que vem nesse iniciar motores? Justamente, o que a gente botou lá no setup, certo? Temos aqui um iniciar motores, então, está aqui, iniciar motores, vamos colar aqui, o que que é iniciar motores, pessoal? Nada mais é do que eu ativar ele aqui novamente, certo? Então, eu mando parar motores, aí, eu vou iniciar os motores, tá, iniciar os motores, vamos rodar isso daqui, então, olha só, ele vai aí por 5 segundos, atenção, 1, 2, 3, 4, 5, parou o motor, e já recomeçou, parou por 1 segundo, e já recomeça, para, e já recomeça, ou seja, pessoal, está funcionando isso aqui, per-fei-ta-mento, então, realmente, pessoal, é uma coisa, é fantástica, né, o fato de você poder, fazer o que você quiser, então, pessoal, da mesma forma que você está aqui, parou o motor, certo? Iniciou o motor, tá, com isso aqui, agora vocês conseguem fazer tudo o que vocês quiserem, daqui a pouco, tu quer, aqui, onde é que tem aqui, daqui a pouco, tu tem aqui a seguinte situação, tu está chamando o girar roda direita, certo? mas vamos chamar também, ou girar roda esquerda, veja que a roda esquerda aqui, está completamente parada, então, gira, gira, a roda, gira, roda, esquerda, para frente, então, tu pode vir aqui, chamar os dois, aqui, pode até dar um delayzinho, aqui, se tu quiser, certo? para não chamar os dois juntos, só que tu tem que cuidar aqui o seguinte, veja que aqui, o esquerdo não está ativo, tu vai ter que ativar ele aqui, aqui, quando eu mando parar motores, então, a gente tem que mandar parar os dois, nesse caso, ó, esquerdo também, eu vou matar, quando eu mandar ativar aqui, eu tenho que mandar ativar os dois, que é o mesmo que eu tenho aqui no, aqui no, no setup, certo? na hora de iniciar motores, inicio os dois novamente, certo? na verdade, são tudo coisas, são tudo coisas simples, são tudo coisas simples, mas olha só, então, tem aqui agora todo o procedimento, manda parar motores, iniciar motores, posso dar um delay aqui de mais, uns dois segundos aqui, só porque é pedagógico, sendo pedagógico, então, a gente pode fazer exatamente o que quiser, certo? meu Deus, já deu 11 minutos aqui, de videoaula, em mente, osquina, que coisa, tá? ok, eu vou fazer o seguinte, na próxima videoaula, então, a gente aqui vai dar continuidade, tá bom? Um abraço, até mais e tchau! 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 tchau!